Música Salve galera, tô com a classe pelotinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer invasão de vingança que é a base de Nani, beleza? Olha aí, Super Nani, mano, vamos partir aí esta base E vou mostrar para vocês aqui uma forma bem legal Caso você pegar esta base aqui para você invadir, beleza? Se você está usando o banco da moto, apenas um baú mesmo aí Já vai travar os zumbis aí, beleza? Vamos lá Estamos aqui na base, galera, vamos dar uma olhadinha aqui Não tem nada, certo? É, dessa conta eu não tenho o cachorro também Eu trouxe uma shotgun aqui, tá, galera? Para eu estar utilizando o disparo propagado dela Já está quebrando já, acho que um, dois tiros ali E não faz muito barulho assim também Então está ótimo, tá? É, aqui, ó, cadê? Onde que é a base? Ali em cima, tá? Essa parte aqui não tem nada Beleza? É só a moto ali, ó Vamos para essa parte aqui de cima E se está chegando no canal através deste vídeo aqui, ó Já se inscreve, hein, mano? Beleza? Deixa o likezão aí também para fortalecer, ó Vamos quebrar essa parede aqui É de level 2, tá? Vai precisar de uma machadinha de ferro aí, ó, tá? A gente trava aqui os zumbis, eles não passam, galera Ah, vamos quebrar todos os baús aqui agora, né, velho? Deixa eu já quebrar todos os baús A gente vê os itens depois, né? Tudo mais fácil aí, beleza? Ó, 25, deixa eu quebrar todos Aí eu faço a eliminação de todos os zumbis aqui E a gente vê os baús, né, galera? Comenta aí qual que você prefere Vai abrindo e mostrando os itens do baú Abre os baús tudo Depois mostra os itens Não tem problema Faz aí, Dark A gente vai assistir Então vamos que vamos Ó, já tem duas hordas de zumbi aqui, tá? E eu vou fazer a eliminação deles aqui agora, galera Vou trazer eles para cá, ó Trazer todo mundo Vê duas hordas Vou dar aquele disparo Propagado, monstruoso, tá? Ó o nariz vindo aí, ó Tá vendo lá? Ó, eita, pega! Olha, duas hordas de zumbi aqui juntou, hein, galera? Beleza, ó? Olha isso Aí para de travar um pouquinho mais, né? Deixa eu tentar trazer Aí, beleza Ficou todo mundo certinho ali, ó Toma Ah, mano Só foi um tiro só, tá, galera? Agora eu vou finalizar eles aqui, tá? Com essa arma aqui Super, hiper, mega Poderosa Pera aí, deixa eu ver Porque senão vai me acertar Aí, beleza, galera? Vou fazer a eliminação deles aqui É, vou fazer o corte, né? Pra não... Não ficar muito longo o vídeo de invasão Invasão é bom deixar um vídeo curtinho, né, galera? Comenta aí também como que você gosta aí de vídeos de invasões, né? Se você acha melhor É, pular essa parte aqui fazendo A eliminação dos zumbis Ó, não tem problema, né, galera? Eu, pelo menos, eu corto Porque eu não gosto muito de ver, não, tá? Eu só gosto de ver os baús mesmo na invasão Beleza? Mas é porque eu tô caçando só ver os baús, né? Beleza? Então vou fazer o corte aqui por hora E, galera, foi feita a eliminação de todos, né? Eu tenho aqui, ó, pronto Já era também esse daí, né? Vamos dar uma olhada nesse baú Olha aí Certo Petra Vamos pegar isso daqui Pilha Tá Esse aqui dá pra fazer atadura Mas eu tô precisando de ataduras, né? É... A gasolina Motor Tá? Chave inglesa Beleza, hein, galera? Por enquanto deixa isso daqui Opa, tem mais zumbi ali Pera aí Fazer a eliminação deles aqui Caraca, mano Eu pensei que tinha feito a eliminação de todos Tá, galera? Ficou uns perdidos aqui, ó Opa Esses garotos estão perdidos Pronto, perfeito a eliminação Por isso que eu tava travando Ô, mano Olha aí, garoto Tá? Opa Sucesso E vamos guardar essas coisas aqui na moto Então, eu já deixei ela aqui posicionada, né? Beleza? Então vamos colocar isso daqui É... Ô, ô Sai daí Não é não, galera? Olha aí Coloca esse facãozinho pra cá também Eu tenho que evoluir essa moto ali, mano Eu tô deixando lá a moto Os itens lá Porque eu quero ver se você ainda descobriu algum bug Rodas do tanque a TV, tá? Beleza? Então olha aí Rodas do tanque a TV Pura Alimentação, né? Opa Pega isso daqui também Sucesso, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui Coloca isso pra cá Isso pra cá E tira esse item daqui, né? É... Vamos quebrar mais itens aqui, galera É... Mas deixa eu... Vamos analisar os baús primeiro, né? Curo Tá Vamos ver Será que dá pra fazer o bug da morte? Cara Deixa eu dar uma analisada aqui Como é que tá a inventada E o último baú, né? Ah, então acho que dá pra fazer o bug da morte, hein, galera? Beleza? Deixa eu ver se tem espinho aqui Bug da morte Você não pode tirar nada das mensagens? Será que, galera? Beleza? Você não pode ter... Saído a entrada da base Não ter feito nenhum tipo de autosave, tá? Parece que não É... Parece que não vai vir mais o... É... Não tem espinho, não Deixa eu ver como é que tá aqui Ah, eu acho que vai esperar aqui, então, tá? O personagem morrer de sede E eu vou levar mais itens pra base, né, mano? Querendo ou não Deixa eu dar uma analisada como é que tá aqui Essa machadinha, ela vai ficar pra trás Essas duas aqui Eu vou quebrar as bancadas Esse aqui também deixa eu deixar pra trás, né? Ó, vamos dar uma analisada aqui Esse baú aqui, galera Eu vou abrir eles, mas não tem nada de interessante não, tá? É, ficou umas coisas legais aqui, né? Ó, esse aqui ele vai ficar pra trás Uma pilha só também eu não vou levar, né, galera? Um bilhete vermelho já é interessante, tá? De ratadura também eu não quero, tá? Pedra, essas coisas assim que... Pronto, perfeito Pedra que eu... É pedra e... E tá, é... Isso daqui eu gosto de pegar invasão, tá? Que aí evita eu de ficar farmando muito aí Eu gosto de farmar invasões, mano, beleza? Tá, parece que nem vai precisar, então, fazer o bug da morte não, galera? Tá? É, vamos levar mais itens aí Tem pedra, deixa eu esperar o personagem morrer aqui, beleza? Prontinho, galera Personagem já morreu aqui, né? Agora vamos guardar esses itens lá na base Voltar pra gente pegar o restante dos recursos, tá? Aí estamos aqui na base, galera Ó, pegar todos os recursos aqui agora Eu vou jogar nesse baú aqui mesmo Depois eu organizo, tá? Caraca, tá cheio Deixa eu colocar ele aqui, então, ó Aqui já é gasolina mesmo E aqui pode ficar essa massa de cedro Depois eu coloco no baú ali, beleza? Agora vamos voltar lá pra terminar Esse invenção de vingança Beleza, galera? Se bora! Prontinho, a base ela continua aqui, tá? Agora a gente vai terminar O corpo vai ficar lá Não tem mais zumbi Vamos ver se eu abro aquele último baú ali, tá, galera? Porém não é necessário, não Não tem nem itens interessantes, né? Tá? Vamos lá E pronto, galera Já recolhemos todos os itens aí, beleza? Agora vamos clicar aqui as coisas na moto, tá? Coro Deixa eu colocar isso pra cá É isso aqui Beleza? Deixa assim, ó E agora vamos explorar o que tem mais aqui Nesse tempo, entendeu? Acho que a gente deixou aqui pouca coisa Vou recolher o restante dos itens aqui Tá, galera? Ó, pedra É... Acho que só isso Dá pra fazer atadura aqui Mas que nem eu falei pra vocês Eu não quero, né? Tô nem precisando O ferro também tem bastante Mas vamos levar esses blocos aqui, ó É... Pra falar a verdade, deixa isso aqui, ó Tá? É... Tem bug pra poder tá pegando bloco de ferro, beleza? Vou analisar pra ver se tem mais alguma coisa Que interessante Prego Nada, né? Vamos quebrar as bancadas Ó, pior que ficou os itens aqui Deixa eu quebrar essas bancadas aqui Pra ver se vai ter arau e tal E três Tá, tá boa Quebrou isso aqui também Beleza? 71 Tá? Que já veio mais 14 E já era, né? Já era, já era Agora veio o baú ali, galera? Deixa eu ver se tem mais uma coisa pra pegar aqui Pior que nem tem mais nada pra pegar Então eu peguei aqueles negócios ali mesmo, né? Mano, vamos quebrar esse último baú aqui Só pra mostrar pra vocês, tá? 79, tá? Beleza, olha aí Então é pasta de roda da TV Um galo de gasolina ali Vamos embora com essas bizarras aqui Não dá certo não, né, galera? Então tamo junto Deixa o likezão Grande abraço E fui! Valeu, cadará! Tchau, tchau!